A vereadora trans de Niterói, que saiu do país por ameaças de morte, está de volta, mas ainda sem a proteção necessária. A vereadora Beni Brioli retorna ao Brasil mesmo sem ter garantias de integridade e segurança para seguir o trabalho na Câmara dos Vereadores de Niterói, no Rio de Janeiro. A parlamentar chegou a ser incluída no Programa Estadual de Proteção às Defensoras de Direitos Humanos. Tão logo o Programa de Proteção anunciou que as medidas cabíveis estavam sendo tomadas, o PSOL, partido de Beni, passou a providenciar a volta dela ao país. Porém, quando a vereadora viajava retornando ao Brasil, recebeu a notícia de que as medidas de proteção não estariam asseguradas. A polícia e a Secretaria Estadual de Segurança Pública negaram o pedido feito pela equipe técnica do Programa de Proteção. Em nota divulgada à imprensa, a primeira vereadora transeleita em Niterói fez duras críticas ao conservadorismo brasileiro e à forma com a qual a política nacional vem se comportando. Para ela, é urgente que sejam implementadas políticas públicas para assegurar a integridade física e os direitos políticos das ameaçadas. Ainda de acordo com a nota, a vereadora Beni Brioli disse que é importante que os violadores sejam identificados e responsabilizados. Rodrigo Gomes, de Niterói, Rio de Janeiro, para o Jornal da Tarde. Em nota, a Polícia Civil informa que, desde o ano passado, há cinco boletins de ocorrência em nome de Beni Brioli. Em três, ela é apontada como vítima. Dois deles foram registrados antes dela tomar posse e um depois deste caso ter sido implementado.